Tá querendo comprar o seu semi novo com qualidade ou então aquele zero quilômetro que você sempre sonhou, mas você diz assim Ah, eu não tenho condições. Tem sim. Grupo MI de veículos há 22 anos no mercado, tem as melhores taxas, tem os bancos que eles fazem parceria pra você poder fazer o seu financiamento. A melhor troca com troco, você que cuidou bem do seu carro, traga o seu carro pra fazer uma boa avaliação porque eles vão pagar um preço justo. Por exemplo, vou te mostrar um C3, se você gostou, você já traz o seu carro, faz uma avaliação, eles pagam na hora e você também pode levar um C3 como esse GLX 1.4 2011, tá completinho. Olha as rodas dele, hein? Bacana, gostou? Uma pequena entrada e 48 parcelas de R$ 594,00. Eu falei do zero? Olha aqui essa Spin, que linda! Esperando por você, você que tem uma família grande, que quer aí uma qualidade, você que quer ter um carro seguro, bonito Ah, tem que vir conhecer essa Spin. Vou te mostrar agora o Megane, porque o Megane é um carro também que ele tá completinho, tá super bem cuidado, ele é 2008, é o Megane Dynamic 1.6 Flex. Ele tá completinho, também tá com rodas, tá lindo. Uma pequena entrada, 48 parcelas de R$ 613,00. O seu primeiro carro tá chegando aqui no Grupo M de Veículos. É um Celtinha 2010, Celta Life Flex, quatro portas. Olha o preço dele, imperdível, hein? Uma pequena entrada e 48 parcelas de R$ 448,00. Repetindo, hein? Uma pequena entrada e 48 parcelas de R$ 448,00. Dá uma olhada aí no pátio, que o pátio sempre tá cheio de carros. Pro seu bolso, pro seu gosto, a cor que você quer, o modelo que você pode escolher. São as menores taxas do mercado, os melhores bancos. Venha conferir a Avenida das Amoreiras, 3453. Vai ligando pra fazer o seu cadastro, 1937273300. Acesse emidio.com.br. Vamos falar desse uninho? Eu gosto de falar de um uninho também, por quê? Porque de repente você tem aí uma graninha separada, né? Fala assim, olha, não tá muito bom não, mas eu vou querer um carro. Eu preciso andar de carro, eu preciso sair da moto, eu preciso sair do busão. Então, olha, este Uno Fire Flex, ele é 2011, tá super conservado, você tem que vir conferir. Uma pequena entrada e 48 parcelas de R$ 392,00. R$ 392,00 é o preço que você vai pagar? De moto, você tá entendendo? Então você pode ter um Uno Fire Flex 2011. Olha que bacana, hein? Vamos pro Fox G2 2011 Flex, ele só não tem ar-condicionado, mas tá bacana também, tá bem cuidado, tá bonitão. Você vai pagar uma pequena entrada e 48 parcelas de R$ 573,00. Eu disse pra você, só quem tá há 22 anos no mercado, consegue fazer bons negócios como o Grupo Emídeo Veículos. Vai ligando pra cá, 1937273300, já reserva o seu carro, tá? Eu adoro falar desse Uno Way, sabe por quê? Porque a relação custo-benefício dele é fantástico, ele é uma graça, ele é grande, o porta-mala dele também é legal, por dentro ele é super grande. Uno Way 1.4 modelo novo, 2012 Flex, completinho. Uma pequena entrada e 48 parcelas de R$ 637,00. Bora lá que a gente tem o Classic pra falar, hein? Este Classic tá escrito lá, ó, condições especiais, confira. Então você tem que vir conferir. Classic Life 2008 Flex, uma pequena entrada e 48 parcelas de R$ 394,00. Como eu disse pra você, só quem está há 22 anos no mercado consegue fazer bons negócios, consegue pegar o seu carro, consegue fazer uma avaliação justa. Todos os carros que nós te mostramos tem garantia, foi feita aí uma perícia. Então você não tá comprando qualquer carro. Esse carro aqui tem nome, tem sobrenome. Vai ligando pra cá, 1937273300, acesse o site emidio.com.br. Vamos lá falar deste Gol Geração 4, que o sonho de muita gente é ter o quê? Um Gol Geração 4, como esse que está impecável. Traga a sua família, traga os filhos, entra aí no carro, senta no banco, se sente o proprietário do carro. Isso é muito bacana da gente falar. Traz as crianças, por que não? Criançada tem bom gosto também, né? E sabe o que é bom. Este Gol G4 2008 é o City Flex. Uma pequena entrada e 48 parcelas de R$ 383,00. Gostou? Então você me fala assim, olha, eu tenho um carro que eu cuidei super bem dele a minha vida inteira. Só que eu vou lá em outras concessionárias, eu vou em outras lojas, não me pagam um preço legal. Então eu quero que você faça o seguinte, um compromisso do Grupo Emídeo com você. Você vai trazer o seu carro, aquele carro que está bem cuidado também. Eles vão fazer uma avaliação justa e se realmente valer a pena, do jeito que você está me dizendo aí que o seu carro vale a pena, eles vão pagar na hora. E de repente você pode já sair com um desses carros, de repente com um carro zero, por que não? Se o seu sonho é esse, o Grupo Emídeo está esperando por você. Há 22 anos no mercado, essa transparência, essa qualidade, essa garantia é só Grupo Emídeo. Nós estamos na Avenida das Amoreiras, 3453, o telefone é o 193727-3300, emídeo.com.br. Estamos esperando por você. Falei, 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 mas espero por você. Grupo Emídeo, corre, voa pra cá.